Fala aí Platinovski, tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, agora né bem? Jogando um novo servidorzinho aqui galera, um servidorzinho em blod, tá? Lembrando Tropa, eu mudei o meu nick, tá? Agora o meu nick é Alpha, tá bom? Bom, agora que tem esse negócio de não dar mais pra travar luxo né Tropa, então agora eu vou colocar meu nome de Alpha normal. Faço a questão dos Platina saber que é o Alpha que tá no servidor né bem? Porque já sabe né Tropa, pra gravar aqueles vídeos insano de counter raid né bem? Platina, já foi raidar hoje, perdeu todo o seu luxo Platinovski? É isso mesmo, e o pior galera, é de que dá pra você travar o loot, porém o loot não fica travado né? Se você morrer, o loot cai no chão. Oxi Platina dormindo aqui ó, oi Platina, surpresa Tome, 56 só? Oi, eu tô contando errado, Tome, opa, eu tomo 56, tá com 112 de vida já Tropa, de arrancado. Volta aqui Platina, não vai embora não, volta aqui, vem aí, quer Tramontinha, vem aí, briga Tramontinha, vem Platina. Ele quer briga na faca esse maranhense. Isso ó, se aproveitando que eu tô enchendo a vida, Tome, morreu igual a bosta, Platina, respeita o Alpha bem. Tramontina, flim flim, respeita Platinovski, não adianta bem, você não troca com o Alpha no Cutelo, Platinovski. O Cutelo não, é o Tramontina né bem. Bom galera, tô esperando iniciar pra mim jogar aquele modo 4x4 lá na Tropa, eu vou trazer um vídeo pra vocês aí, insano né? Aparentemente, ó o outro ali se aproveitando da briga ó, aproveitando que eu tô rilando também, toma, morreu igual a bosta. Platina, respeita o Alpha bem, Tramontina. Corte rápido, é Tramontina bem, não adianta Platinovski, não adianta bem, ele quer se aproveitar do Alpha. Ah, eu já sei onde tá a base desse Platina. O Jarvan que tem ali na frente Tropa. Bom, eu já farmei bastante, vou só pegar essa caixa aqui, eu vou lá na 3 de ano triturar essas coisas. Já vou fazer meu Jarvan também né Tropa. Vou explicar pra vocês aqui galera, como é um servidor Blod, e agora não dá mais pra você travar o loot, então a gente tem que jogar igual a gente jogava antigamente né Tropa. Porém, antigamente também não dava pra travar o loot né galera, e agora não dava pra fazer aquele negócio que nem eu fazia. Entrava no servidor, farmava peça e enquanto isso deixava as forjas queimando. E depois só travava o loot né galera, com as bombas ali ficavam dando liberação até nascer perto de uma base. E aí você ia lá, raidava e levava o loot embora né. Porém agora não dá mais pra você fazer isso Tropa, dá pra você fazer, porém você tem que ir lá na base. Então você tem que ficar dando liberação, procurando base, e aí você coloca uma cama e depois marca no mapa onde que tá a base, e aí depois você vai lá né. Porém se a base ficar do outro lado do mapa né Tropa, aí complica pra você ir lá raidar né. Principalmente agora o outro mapa né Tropa, no outro mapa lá agora naquele terra da aurora ficou impossível de jogar galera. Aquele mapa mesmo, eu já não jogo mais. Bom, já triturei minhas coisas aqui tudo galera, e agora eu vou triturar o combustível já também e fazer forja né. Oxe, 17 combustível aqui ó, já ajudou muito, valeu pra quem esqueceu isso aqui ó. Agora sim né Tropa, agora realmente aquele outro mapa, pra quem não tem helicóptero, não adianta querer jogar Tropa, é perca de tempo. Imagina se você faz uma base num lugar, aí você tem que raidar uma base, tá do outro lado do mapa Tropa, você tem que ir lá levar as bombas na mochila, e do meio do caminho você acaba morrendo e aí você tá lascado né. Então esquece Tropa, o outro mapa não dá pra jogar, tá injogável. Então pra fazer, principalmente pra fazer do jeito que eu fazia né Tropa, até mesmo aqui nesse mapa né, só que nesse mapa aqui galera, você sabe mais ou menos onde que a galera faz base né. Não, aqui mesmo já tem uma, já vou raidar ela, vai ser a primeira que eu vou raidar, é o meu vizinho. E eu vou fazer a base do lado da dele Tropa, não tô nem não. Parece que tem uma cabeça dele pro lado de fora ali, eu acho que ele tá dormindo hein, isso aí não. Bom, mas enfim, vamos lá. Vou fazer um jarvãozinho aqui galera, porque depois eu vou fazer a base no lugar onde ele fez a dele ali ó. Então eu tenho que fazer um jarvão, é, upar pra pedra isso daqui, tentar upar pra festa só onde tá o gabinete e o loot. E aí upar a bancada, estudar a bomba óleo galera, e raidar ele ali tá, a minha base tem que ser naquele lugar galera. Porque ali é um lugar plano né, então a minha base é um pouquinho maior né Tropa, então não dá pra fazer local que tem pedra, que tem morro, essas coisas. E ali onde ele fez a base dele, o jarvão dele, é exatamente o melhor lugar que tem galera, aqui do lado da build né, em frente a build. E bom galera, como eu falei pra vocês, agora você vai ter que fazer uma estratégia um pouquinho diferente né Tropa, agora que não dá mais pra travar o loot. É uma estratégia praticamente igual né Tropa, se não fosse igual seria diferente né, e se não fosse diferente seria igual. Bom galera, então você vai deixar as forjas na base queimando, praticamente da mesma forma que você fazia antes né Tropa. Deixar as forjas na base queimando, é, carvão, sufur e ferro né, ferro pra você upar a base e aprender, e fabricar a bomba óleo. O sufur e o carvão pra você fabricar a pólvora pra fabricar a bomba óleo né Tropa. E a mesma coisa galera, depois você vai ficar dando liberação no mapa, procurando base pra raidar. Primeiramente Tropa, primeiramente você vai raidar as bases que estão perto das suas tá. Olha, eu já deixei as 3 forjas aqui queimando ó. Conforme você vai triturando as coisas galera, lá na trade zone, você vai pegando ferro também né, das peças que você tritura. E aí você vai chegando aqui no jarvan e já vai upando também. Aproveita o ferro já. Ah, eu esqueci de resgatar meus negocinhos. Isso aqui é sempre bom resgatar galera, antes de você sair ó. Porque as vezes tá no meio do caminho lá, ele reseta, e aí você perde os que você não resgatou. Vou deixar só o bomba óleo aqui. É, mais 100 peças ó. Como no servidor Blob né Tropa, então você ganha 100 peças. Já vou falar pra vocês sobre a estratégia aqui galera, a estratégiazinha. É, depois dessa atualização pra você jogar em servidor oficial tá. Bom aqui galera ó, eu faço o jarvan aqui. Agora eu vou farmando aqui nessa rua ó. Chego aqui no final, eu vou pra trade zone, trituro as coisas e levo as peças pra base. Depois eu volto de novo, triturando, é, é, farmando tudo de novo. Tá, Platina aqui ó, vem Platina, vem. Você tá escutando aí Platina, meu Deus do céu, tá par, tá. Ah, não é possível. Toma, eu morrei igual bosta. Que nem respeito ao Alphabank. Qual que é a ideia do Platina é ficar andando com o Spin na mão, meu Deus do céu? Será que ele pensa que eu vou jogar o Spin no chão, o Alphabank vai vir correndo, vai passar em cima. Lá vem ele de novo ó. Lá vem ele de novo. E ele tá só com, eu acho que ele tá com o Spin na mochila de novo, troca. Olha, olha, eu tô falando ó. O que que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? Será que ele pensa, não, vou colocar o Spin no chão aqui e a galera vai sair louca correndo em cima do Spin. Nossa, eu também tô ruim na tutela, hein, meu Deus do céu. Rui que eu tô com uma pistola e uma flecha, só que nenhuma dos dois tem munição, né. Complicado. E bom galera, qual que é a estratégia aqui então, troca? No começo do servidor, abrir o servidor, você vai fazer a mesma coisa, tá. Você vai entrar no servidor, vai deixar suas forjas queimando, vai fazer um jarvãozinho ali, deixa as forjas queimando. Uma com carvão, uma com sulfuro e a outra com ferro, tá. Se você puder, tiver combustível suficiente, faz duas de carvão, uma de sulfuro e uma de ferro, tá. E se você tiver mais forja, mais combustível pra fazer forja, vai colocando as forjas aí, tá, troca? Do jeito que você, é, a quantidade de forja que você quiser, tá. E aí, você sai pra farmar, galera. Você avança a bancada e estuda a bomba óleo. E aí, você vai começar a raidar as bases que estão perto da sua, tá. No caso, os seus vizinhos, tá, troca? Mesmo sem arma, dá pra você raidar online, galera. Online é assim, né, os caras não vão estar na base, troca? Geralmente, no começo do servidor ali, se você fizer rápido, do jeito que você fazia antes, dá tempo de você raidar e os caras tá saindo pra farmar cartão, esse tipo de coisa, galera. A galera fica muito preocupada em farmar cartão, né. Então, você chega no jarvão desse, tá lá cheio de loot, né, troca? Você dá tempo de raidar antes do cara dar liberação, né. Às vezes o cara tá cheio de loot, não dá muita moral que você raidou uma parede, às vezes. E aí, mais uma, você chega no gabinete, né. E o cara aí vai querer dar liberação, não adianta mais que você já tá dentro da base. E aí, a hora que muda um pouquinho, galera, é depois, né. Depois, você não vai ficar farmando e continuar procurando base pra raidar. Por quê? Porque se você ficar dando liberação no mapa, troca, procurando a base pra raidar, você vai nascer do lado de uma base do outro lado do mapa. E aí, você vai ter que ir lá andando, com as bombas na mochila e voltar com o loot na mochila, troca. Então, não compensa você fazer mais isso, tá. Agora, você vai raidar somente as bases que estão do lado da sua. E aí, depois disso, troca, você vai fazer cartão, tá. Pra você pegar peças, engrenagem e chapa, tá, galera. Pra você fazer o quê? Pra você fazer o seu carro, bem. É isso mesmo, pra você fazer o carro, galera. Lembrando, carro com cadeado, né, troca. Tem que ter o cadeadinho no carro. E aí, galera, aí sim você vai começar a procurar a base. Você vai continuar, na verdade, fazendo cartão, né, troca. E aí, conforme você vai achando as bases, mesmo que for longe, você consegue se movimentar com segurança em cima do mapa, tá, troca. E como vocês sabem, galera, esse carro você faz de graça, né. Então, só pra você... Você entra na garagem, galera, e faz um carrinho daqueles bem baratinho mesmo. Coloca só quatro rodinhas nele ali, rapidinho. E só a gabine, mais nada. Um chassi, quatro rodas e uma gabine. Só, galera, não coloca mais nada. E aí, o cadeado, né, bem. Só pra você entrar no servidor, galera. Que daí fica baratinho. Você entra no servidor e já faz ele ali, rapidinho. Às vezes você gasta aí dez chapas e quinze engrenagens no máximo. E aí, você já faz ele entrando no servidor. O problema é o chassi, né, bem. Eu não tinha pensado nisso, o problema é o chassi, troca. Então, bom, você vai fazer cartão depois. Então, você já vai achar, com certeza, o chassi, né, troca. E aí, bem. Ó. Martel dos deuses aqui, bem. Já vamos lá agora, galera. Já aprendi a bombole. Vamos ali que vai dar o nosso vizinho. Achei esse treco aqui que eu matei o placinófico lá, ó. É um arpão, acho que é um arpão esse aqui, né. Eu já buguei milho aqui, galera. Acho que três bombole já chegam no gabinete. Ah, bambi. E ele tá dormindo mesmo, galera. Por incrível que pareça. O servidor acabou de começar. Tem 10 minutos que o servidor começou. E o Pratinho já tá dormindo. Ó, 150. Não, essa pálpebra aqui era minha. Opa, boa. Já pagou o raid. Olha a mochila do Pratinho cheia. Muito obrigado pelo loot, Pratinovski. Tamo junto, é nóis. Pratinho sem vergonha foi fazer a base justamente onde eu ia fazer a minha, galera. Complicado, viu. Bom, raid. Esse aqui vai ser na marreta mesmo. Não gastar loot, não. Beleza, quebrou-se. Galera, lembrando. Hoje tem live de novo lá no outro canal do YouTube, tá, tropa? Na verdade, hoje eu não sei, né, tropa? Porque hoje é sexta-feira. Então, não sei se o vlog vai estar online, né, bem? Se é que vocês me entendem, né, tropa? Sexta-feira, final de semana, tropa. Então, não sei não. Como diz o Pratinho, né, bem? Não sei não, mas sei lá. Bom, galera. É só levar esse loot aqui embora pra base agora. Eu tenho as outras bases aqui, ó. Eu tenho a do outro lado do rio. Eu tenho a outra do outro lado também. Amanhã a gente se ralha, tá bom? Então é isso aí. Tamo junto, galera. Valeu e fui!